Aula de Geografia com a Bandeira do Panamá. Essa parte aqui é o Mar do Caribe, ok? E essa parte de baixo aqui é o Mar do Caribe, o Mar do Atlântico, né? E essa parte aqui é o Mar do Oceano Pacífico. Aqui, nessa parte do mapa, é Davi, cidade de Davi. Aqui é Santiago, pra cá é Las Tablas, Los Angeles e tudo mais. Pernomé é daqui no centro. Mais um pouquinho pra cá é a cidade de Panamá. Aqui fica mais ou menos o aeroporto de Tucumén. E essa parte aqui se chama Darien, que faz fronteira com a Colômbia. E do lado de cá faz fronteira com Costa Rica.